Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Sanili da Silva, sou profissional de educação física, instrutora de natação e professora de hidroginástica da Univats. Estamos trazendo alguns materiais para que possam se exercitar e manter o corpo e a mente saudáveis. Este é um vídeo com exercícios para manter-se ativo. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com os seus amigos. Legenda Adriana Zanotto